Olá, pessoal. Bom em tê-los aqui na nossa aula. Essa é a nossa aula número 2 sobre a história de Roma no período clássico. Tudo bem? Vamos só lembrar os senhores e senhores que essa aula, ela contempla na sua coxila as aulas 8 e 9, os capítulos número 8 e número 9 da sua coxila, podendo inclusive ser resolvidos todos os exercícios dessas duas unidades que eu estou passando aqui para vocês. Tudo bem? Vamos continuar então o nosso estudo sobre a história de Roma e vamos falar sobre um dos mais importantes períodos. A República Romana, nós vimos que o Senado, ele vai organizar um golpe senatorial, vai haver o fim, o extermínio da monarquia em Roma com o assassinato do rei Tarquínio, soberbo, através daquela chamada revolta senatorial. E a organização política da República, claro, ela vai ver a prevalência do Senado enquanto principal órgão representante dos interesses da elite papista. e a função dele era a função legislativa. Era o Senado Romano quem aprovava as leis existentes em Roma. Além do Senado, que ficava ali com a função legislativa, nós temos também as magistraturas, que era uma espécie de poder executivo, ao que nós tínhamos os exercentes dos cargos das magistraturas, que eram, então, denominados de magistrados, que eram eleitos pelas assembleias existentes em Roma, durante esse período. Essas eram as principais magistraturas, com os seus pretores, gestores, censores e edil, tudo bem? As funções de cada uma dessas magistraturas, lembrar que os magistrados, eles eram eleitos por um determinado período de tempo, ou seja, eles tinham um mandato durante a permanência do exercício desses cargos. Os cônsules, eles eram os mais importantes cargos que existiam dentro das magistraturas. Era em número de dois, sendo que o primeiro cônsul, ele organizava a questão política interna de Roma, enquanto que o segundo cônsul, o cônsul, ele cuidava das questões externas, envolvendo aí os tratados de paz ou as declarações de guerra, estando ele à frente do controle, portanto, do exército romano, que era uma das principais instituições de manutenção do poder externo. Havia, ali, os pretores, os pretores eram aqueles que cuidaram da justiça, os gestores, que eram os responsáveis pela questão tributária, a arrecadação de impostos em Roma, os censores, que eram os indivíduos responsáveis pelo censo demográfico, pelo censo populacional, e o edil, que era o responsável pela questão da limpeza urbana em Roma. Tudo bem, meus amigos? Vamos lembrar aqui um fato muito importante que nós tratamos na nossa primeira aula sobre o capítulo de Roma, que eram os plebeus. Os plebeus, eles vão ter uma importância muito grande dentro da história de Roma. Importância não só no aspecto econômico, como importância também no aspecto social. Nós vimos que os plebeus, eles eram os camponeses, os agricultores, de origem estrangeira e que trabalhavam nas terras da elite patrícia, nas terras do Estado Romano. De graça, professor? Claro que não. Eles tinham que pagar quem? Os plebeus. Duas eram as obrigações dos plebeus para com o Estado Romano. A primeira delas era a classe responsável pela tributação. Ou seja, eles eram os responsáveis pelo pagamento de impostos para o Estado Romano. Assim como eram os responsáveis pela prestação do quê? Serviço militar obrigatório em benefício do Estado Romano. Isso quer dizer o quê na prática, professor? Quero dizer que em tempos de guerra, quem ia para a guerra em Roma não era a elite patrícia, mas era a classe popular. Eram os plebeus que eram autorizados a trabalhar nas terras dos Estados mediante o cumprimento dessas duas obrigações por parte dos servos. Então, uma das bases de sustentação da economia romana nesse período inicial da República vinha da exploração econômica da classe plebeia. A expansão territorial romana, um dos fatos históricos mais importantes desse período. O Império Romano vai, ao final da República, se estender da Península Ibérica, margens do Oceano Atlântico, Europa Ocidental, até o Extremo Oriente, margens do Rio Ganges, na região da Índia, ainda pegando todo o Oriente Médio e passando pelo norte do continente africano. Nós vamos ver que no final do período republicano, o Império Romano era formado por 50 grandes províncias territoriais, da onde adivinham todas as riquezas para a manutenção do Estado. Três foram as bases dessa expansão territorial. A primeira base nós chamamos, historicamente, de domínio da Península Itálica. Nós vimos na nossa aula número 1 que a Península Itálica era formada por vários povos estrangeiros, como os latinos, os sabinos, os etruscos, os gregos, os italiopas, fora ainda mais uma meia dúzia de povos estrangeiros. O que os romanos fizeram? Eles fizeram uma decoração étnica dentro da Península Itálica. Pegaram todos os estrangeiros ou assassinaram essas pessoas ou expulsaram essas pessoas da Península Itálica, fortalecendo o domínio e o seu correr sobre aquele território, para, então, passar a se expandir econômica e territorialmente, como foi o caso na segunda fase da expansão romana. Essa expansão envolve o domínio econômico sobre o comércio no mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo esse que, após o domínio dos romanos, será chamado por eles de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar, representando um enriquecimento econômico muito grande por parte dos romanos, proporcionando a terceira fase da sua expansão territorial. Vale lembrar, jovens, que aqui nesse período da expansão do domínio dos romanos sobre o Mediterrâneo, ocorreram as chamadas guerras púnicas, que envolveu, de um lado, Roma e, do outro lado, Cartago, que era uma potência comercial que existia explorando o comércio das regiões circundadas pelo mar Mediterrâneo. E isso vai ferir os interesses econômicos da dominação romana sobre o mar Mediterrâneo. O que vai rolar, professor? Vai rolar uma guerrinha de 78 anos de duração, chamada então de guerras púnicas. Cartago foi completamente destruído a sua população. Aqueles que sobreviveram ao final foram todos escravizados em Roma. E o seu território foi completamente destruído. A destruição de Cartago representava o fim da ameaça ao domínio econômico dos romanos sobre o mar Mediterrâneo. Tudo bem? E a terceira fase da expansão romana, que foi a mais importante. Essa expansão, a expansão militar, ela veio junto com uma expansão militar com altos investimentos por parte do Estado republicano, nas legiões romanas, que tinham os exércitos, os soldados mais bem peinados, mais bem armados, mais bem alimentados, de todas as civilizações que então existiam ao entorno do Império Romano. E foi através do domínio militar que ocorreram as inúmeras, diria, centenas de lutas, guerras, batalhas pela expansão territorial, que ao final da república, nada mais, nada menos que cinquenta províncias, leia-se, cinquenta países, estavam submetidos ao controle do Estado romano. Tudo bem? Então, essa fase, a terceira e a mais importante, é a fase que ocasiona a formação do Império Romano, formado, então, por cinquenta províncias romanas. E qual era o lance de Roma? Roma, os romanos, eles aprenderam que viver do próprio suor não era algo positivo. Tudo bem? Eles acreditavam que o suor no rosto dos outros é que lhes trariam riqueza. Então, o que ele fazia? Ele invadia, ele dominava e submetia os povos dominados ao pagamento de impostos. Tudo bem? Essa era a riqueza de Roma. Roma vivia no trabalho alheio, da exploração de povos e civilizações alheias, obrigando-nos ao pagamento de impostos. Como é que essas províncias pagavam impostos para Roma, professor? Era mais ou menos o seguinte, pagava ou morria, beleza? Pagava ou eram procinados. Pagavam com escravos, pagavam com alimentos, pagavam com terras, pagavam com pedras preciosas. Tudo era levado para Roma. Aliás, até se costumava dizer, naquele período, que todos os caminhos levam a Roma, já que Roma se torna a sede do maior império territorial da história da humanidade. É claro, né, jovens, que a grande ponte, deixa eu te falar um lado aqui, dessa expansão territorial, ela vai trazer importantes consequências para a história. consequências da expansão territorial romana.